Olá, crianças do quinto ano. Espero que estejam todos bem. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de recuperação de geografia do nosso livro 4, o capítulo Tecnologia que Auxilia no Campo e Tecnologia que Movimenta a Cidade. Então, vamos dar início. Olha só, nós vamos começar falando sobre a agricultura. Então, podemos considerar que a agricultura, de modo geral, como um grande avanço da humanidade. A agricultura, ela permitiu que nossas sociedades desenvolvessem e que o número de pessoas no mundo crescesse cada vez mais. Ao falarmos em agricultura, é importante lembrarmos que nossos ancestrais dependiam exclusivamente dos recursos produzidos pela natureza e, portanto, viviam da coleta de vegetais e da atividade de caça de animais. Então, a gente já vem, já vem, já falamos disso anteriormente, que a agricultura já vem de muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Vem do passado. Então, aqui nós falamos da tecnologia e a produção de alimentos, né? Então, no início, a vida dos seres humanos era mais difícil. Hoje, dependiam exclusivamente dos produtos fornecidos pela natureza. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve o aumento da disponibilidade de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que é necessário, né? Então, se produzia mais do que é necessário. Com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência e algumas puderam se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Podemos admitir que as novas tecnologias usadas na agricultura possibilitaram que, atualmente, tenhamos diversos confortos à nossa disposição, né, gente? Então, realmente, a tecnologia, ela veio, né, para ajudar, para inovar, né, para fazer muitas coisas boas também. Ao longo de toda a história, nossos avanços tecnológicos foram sendo incrementados ao processo de produção de alimentos. De modo geral, esses avanços foram ocorrendo gradualmente, porém, em alguns momentos, em diferentes espaços. Eles foram impulsionados devido ao elevado desenvolvimento tecnológico. Mas isso não significa que estejam acessíveis a todas as pessoas. Realmente, nem todo mundo tem um notebook, tem um computador, né, tem internet, mas, né, a maioria tem sim, né? Aí, nós vamos falar agora sobre as máquinas agrícolas, né? O que foi que as máquinas agrícolas ajudaram, né? O que foi que elas fizeram, né, para que viessem, né, aconteceram, né? O que foi que aconteceram, né? Como foi? Então, com a tecnologia, né, as máquinas, né, as máquinas, elas foram se aperfeiçoando, foi melhorando, né? Então, as máquinas agrícolas, a partir do século XIX, surgiu o primeiro trator, impulsionado por um motor movido por combustíveis, né, inicialmente pela queima de carvão ou lenha, nas chamadas máquinas de vapor, né? Então, era, começou assim, aí depois veio realmente a tecnologia, que as máquinas vieram melhor, né, sem precisar queimar, no caso aí, a gente botava, né, para queimar, né, o produto, para poder ter, né, essa, mais uma dessa ajuda da máquina, né? Então, foi melhorando cada vez mais. Então, a tecnologia, né, que veio a máquina ajudar os homens, né, na agricultura. Então, os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de ser produzidos e extremamente caros, né? Por conta disso, apenas os produtores muito ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a carga dos trabalhadores braçais, a maior parte do trabalho agrícola, né? Então, as pessoas usavam muito a mão de obra, né, chegavam muito junto com a mão de obra, né? São os matamão, né, braçal, né? Tecnologia em sementes fertilizantes e defensivos, né? Então, melhorou bastante, né, o melhoramento genético das sementes, passou a existir após o surgimento da agricultura, porém, foi potencializado pelo uso das tecnologias no campo, né? Então, esse melhoramento possibilitou alguns tipos de vegetais que ocorriam, ocorriam apenas em lugares específicos que pudessem ser plantados e cultivados em todas as outras regiões do planeta, né? Então, foi muito bom a ajuda das máquinas, né? A importância da meteorologia, então, a importância do tempo na agricultura, né? Então, a atividade agrícola é influenciada por característica natural, principalmente relativas às condições de tempo atmosférica de clima, né? Então, o plantio e a colheita muitas vezes dependiam dessas condições para serem realizadas. Então, hoje em dia, ajuda muito a saber como é que está o tempo, a previsão do tempo, né? Tudo isso na nossa vida, ela serve para auxiliar, né? Para quem planta, né? Para quem colhe, né? Para quem está na parte da agricultura. Olha só, sistema de irrigação, né? Então, irrigação é aguar, né? Vamos dizer assim, aguar o plantio, tá? Irrigar o plantio. Então, conforme os estudos, a meteorologia tem um papel fundamental no bom desenvolvimento de culturas agrícolas, que são extremamente dependentes das condições naturais, como disponível de chuva. Então, é muito importante a chuva para poder irrigar a plantação, né? Para minimizar os efeitos negativos causados pela falta de chuva, foram criados os sistemas de irrigação, que se caracterizam por utilizar nas plantações reservatórios de água natural, como rios e águas subterrâneas, ou artificiais, como reservatório e represa. Devido a esse sistema, áreas como os desertos começaram a ser utilizados na produção agrícola. Olha que importante, que legal, né? Ajuda mesmo, né? A parte da tecnologia na agricultura. A cidade e a tecnologia. Agora, nós vamos entrar no segundo capítulo, pessoal. A cidade e a tecnologia, né? Por que a tecnologia veio? Ajudou em quê? Melhorou? Vamos ver. Então, as cidades existem há muito tempo, mas o passado era muito diferente nas cidades-cidades em que vivemos atualmente. Então, realmente mudou, olha só a imagem das cidades antigas para a cidade atual, né? Então, as duas imagens retratam passagens de diferentes momentos. Quais diferenças você consegue perceber entre as paisagens, né? Qual das imagens retrata o passado e qual retrata o presente? Então, está muito claro aí, né? Não foram apenas as paisagens das cidades que mudaram com o tempo. Devido ao surgimento de novas tecnologias criadas pelos seres humanos, as mudanças também ocorreram na forma de vida das pessoas, no funcionamento das cidades, no meio da locomoção e na comunicação. Então, mudou tudo, né? Do tempo passado para hoje em dia. Então, o surgimento da indústria. Nas cidades do passado, os produtos eram feitos, utilizados na forma de trabalho das pessoas. Esses trabalhos são conhecidos como artesãs. artesão, que é artesanal, com a mão, né? Mexe na mão, faz na mão. Antigamente, as poucas máquinas que existiam eram movimentadas pela força de animais ou de elementos da natureza, como a corrente, né? Que é do rio, com a força dos ventos. Então, o trabalho do artesão atende às necessidades da população, que ainda era pequena nas cidades. No entanto, conforme a população crescia, a demanda se tornava cada vez maior. Então, surgiu aí, depois, no século XVIII, que foram desenvolvidas máquinas que eram movidas por forças geradas pela queima de combustível, principalmente o carvão mineral, que era extraído do subsolo, né, gente? Então, foi um período muito importante, né? Que foi conhecido como a Revolução Industrial, né? Exatamente. Vamos lá. Crescimento das cidades. Então, já se sabe, com a tecnologia, tudo mudou, cresceu a cidade, ou a comunicação também ficou melhor, né? As pessoas também tiveram mais chances de se comunicar mais devido à tecnologia, não é? Então, o crescimento das cidades. As cidades experimentaram um grande crescimento populacional, pois as indústrias atraíram pessoas que antes moravam no campo e buscavam melhores condições de trabalho. Então, as pessoas, né, mudaram, né? A evolução mudou, né? As condições mudaram de trabalho, de crescimento das cidades, né? Foi uma função que ganhou grande destaque, né? No início, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, né? Agora é por meio de tablet, de computador, de celular, né? Então, os recursos melhoraram bastante, né? Nessa parte de aproximar as pessoas, né? Olha só no nosso caso. Eu estou falando, né? Para vocês, vocês estão me assistindo. Aí vem a tecnologia, né? Na internet, né? O notebook, né? Agora nós vamos falar de trabalho nas cidades. O trabalho também cresceu, né? Melhorou bastante com o passar do tempo. Os produtos confeccionados, né? Também foi melhorando, também foi saindo mais. Hoje em dia, as pessoas podem facilmente encontrar roupas, né? Máquinas e outros bens que queiram comprar com facilidade. A indústria ajudou bastante, né? O uso de máquinas em lugares. As pessoas também conseguem manusear com mais facilidade, né? Ajuda hospital, ajuda serviço público. Não é isso? Nós vamos falar do futuro das cidades. Vamos falar um pouquinho do futuro das cidades. Então, aqui nós temos assim. Muitos filmes do cinema e desenhos animais retrataram, né? Como seria a cidade dos anos de 2000 com prédios cheios de tecnologia, robôs, realizando diferentes atividades, automóveis, voadores e avançados por meio da comunicação. A verdade é que ainda não chegamos a esse nível, mas algumas cidades caminham para o futuro. muito promissor. As chamadas cidades inteligentes. Cidades inteligentes são aquelas que usam a tecnologia de forma, de informação e comunicação para se organizarem e se planejarem melhor com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, das pessoas. Olha só! Aí temos a dimensão de uma cidade inteligente. Né, gente? Bom, nós ficamos por aqui com a nossa aula de recuperação, certo? De geografia, pessoal. Então, eu vou deixar uma mensagem de Natal, né? Uma mensagem de Natal. Nós estamos na época natalina, né? Então, das festividades, final de ano, né? Então, meus amores, feliz Natal e um maravilhoso ano novo. Tudo de bom. Muita paz, muita saúde, muita união, né? E que vocês sejam muito felizes, né? E confiem em Deus que vai dar tudo certo. Beijos e cuidem. Lembrança da família. Beijo. Até as nossas próximas...